Quando as pessoas sofrem perdas, elas procuram religião. Seja a religião que elas tinham, mas não praticavam, seja a religião que elas nunca tiveram e elas se convertem. Então, há uma relação com perda. Perda de saúde, ente querido, filhos, por exemplo. Perder filho, aparentemente, é o pior tipo de perda que pode existir. E aí, isso leva, normalmente, pessoas à religião. Perda de patrimônio, casamento, carreira profissional, sabe? Perdas. O que significa que, como nós somos uma espécie, basicamente, triste, que se diverte de vez em quando, a religião funciona. Então, cara, se tu é uma pessoa, vamos lá, tu ia ser médico. Daí, tu foi para a faculdade de filosofia. E aí, tu diz, será que todo mundo que faz um que trilha esse caminho que tu trilhou acaba se tornando um cara que não é religioso, um cara que é mais nilista, essencialmente? Será? Não, não necessariamente. Não? Não, acho que você pode... Dá para você entender das coisas que você estudou? Dá para você entender, olhar o mundo de uma forma diferente dessa tua que tu olha? Por exemplo, dá para acreditar? É possível, é possível. É claro que eu não consigo extrair de mim mesmo aquilo que eu sou. Se eu conseguir, eu sou psicótico. Mas, assim, eu consigo entender, inclusive, porque, por exemplo, eu consigo perceber que existe muita sabedoria em livros religiosos. Eu percebo isso.